Ah, ah Acesse e aperte o playoff Esse é o Iguinho Funk Sano Canal que não te ilude Manda pra ela, manda Solta, só as pesadas Mais trabalho em Youtube Basta acessar Acesa Não faz isso nega Eu não nego Ela é muita treta E eu quero Paz, caras e boca Sai de perto Ela fica por perto Ela fica por perto E ela fica por perto E ela fica Fica bem louca jogando Fica bem louca jogando E eu vou sarrando E eu vou sarrando Nela Fica bem louca jogando E eu vou sarrando E eu vou sarrando Fica bem louca jogando E eu vou sarrando E eu vou sarrando Nela Não faz isso nega Que eu não nego Ela é muita treta E eu quero Paz, caras e boca Sai de perto E ela fica por perto E ela fica por perto E ela fica por perto E ela fica Fica bem louca jogando E eu vou sarrando E eu vou sarrando Fica bem louca jogando Fica bem louca jogando Fica bem louca jogando E eu vou sarrando E eu vou sarrando Nela Desse jeitão, tá ligado MC Davi Naldo BN Alô, R7 Alô, Juninho Ló Alô, Juninho Ló Alô, Juninho Ló